Bom gente, eu vou fazer o passo a passo aqui da pele com o Mari A gente já fez o olho, concluí o olho Quer dizer, ia faltar o rímel, faltam os cílios, postiços Mas ela vai mostrar agora como a gente vai fazer a pele Então o O agora vai ficar show Ela tá usando agora esse creme, o tipo Botox em creme Pra deixar mais esticadinha a pele Ele seca e parece que ele fica esticando a pele assim É bem bacana Agora ele é feito cinereira, parece que ele dura 8 horas São 12 horas É bem legal Esse é o corretivo da Mary Kay, que ela tá usando De camuflagem pra tirar as unhas Agora ela vai fazer a pele com a base Essa base é minha, é da Dolce & Gabbana Eu amo essa base Tá no finalzinho Essa base é maravilhosa, ela deixa a pele bem sequinha E inclusive Júlio Mendes, ele usa pra maquiar noivas Ok, tá me chumada, olha a Biela Minha fotógrafa Ela tá fazendo um vlog Ok Música Agora por cima do... Ela fechou a marcação da pele com o barretinho E espalhou uma esponjinha, não sei se vocês viram, agora ela tá fazendo pó Música Música Esse é o truquezinho pra deixar o Mário eles, ó, afilado Música Música Eu adoro Música Música Dá uma espumada Música Música Isso que ela tá passando aqui embaixo do olho É porque ela vai fazer a parte do lápis, cílios, tudo E pra não melar a maquiagem, assim Né, não borrar, não tem que depois se for limpar, não tirar a base E o corretivo Quando melo, melo em cima desse pozinho No final ela só tira o pozinho e fica ok Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí